Eu não sou a representante oficial de vestidos da loja, porque a Maria Vestido todo mundo sabe que é Lili, mas hoje a gente resolveu mostrar vestidos mais quentinhos, porque é muito difícil de encontrar vestido bonito com manga comprida. Vamos começar. Esse aqui na verdade é uma meia manga, olha que bonito esse vestido. Com esse preto e branco, essa gola boba, dá pra botar com uma manga mais compridinha, porque não é comprida, né? Olha que bonito. E esse tecido não amassa, então melhor ainda. Depois, esse aqui, que é essa mistura de cores, eu acho um luxo. Dá pra botar com tênis, dá pra botar com bota, fazer ele mais arrumado, mais dia a dia. Na frente ele é essas três cores e atrás ele é todo preto. E ainda tem essa golinha aqui, que não é apertada, mas deixa a gente quentinha. Esse aqui eu acho, ele é um moletom mais grossinho, ó. Tem esse detalhe na manga e depois só tem o detalhe aqui, ó. Deixa eu ver se ele tem bolso. Tem bolso, olha que delícia. Tem com esse preto e laranja e tem o branco e preto. Olha que bonito. Esse tem numeração até o 54. Deixa esse vestido um show. Tem um caimento no corpo. Esse aqui, o Príncipe de Gales, que tem esse detalhe aqui em preto, que afina a silhueta. Ó. Esse é mais evazê. Veste muito bem. Esse aqui veste um 54, 56. Olha que bonito esse vestido com esses recortes preto e branco. Ali tem um detalhezinho, ó. Em tecido. Atrás todo preto. Esse aqui tem os detalhes em corino. Olha que bonito. Os recortes. Tem esse debrum em corino. É tecido com corino. E atrás. Aí ele tem o fechinho, todos eles. Então, fica fácil de vestir. E, daí, pra completar, a gente pegou uns abrigos. Vou mostrar umas calças também. Ó. Esse abrigo. É um moletom. Bem básico. Sem a gaitinha embaixo. Que eu acho que fica mais... Eu prefiro. Na verdade. Porque eu acho que não marca tanto a barriga. E aqui a calça dele, que é retinha, embaixo. E com o elástico na cintura. E esse outro modelo, bem básico também. De abrigo. Ó. Um bolsinho aqui. Gola a veia. A gente tá mostrando abrigo porque tá vendendo muito bem. Ainda tá... O pessoal ainda tá nesse ritmo de confe, né? Apesar que se vocês forem ver esses vestidos todos, também é nessa linha. Porque confe, confortável, né? E eu queria dizer que a gente trabalha do 44 ao 54. Então, assim, quem tá no 42, ou tem mais busto, tem mais quadril. Com certeza vai achar alguma peça bonita pra vestir aqui. A gente aguarda vocês. E aí